Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Que alegria estar com você hoje nessa terça-feira dia 26 de abril, que alegria mesmo né, eu com sinceridade, eu digo de coração, é uma das coisas bonitas na minha vida e se encontro diário com você, é claro que não é bem diário porque sábado e domingo a gente não tem esses cinco minutos de meditação sobre a palavra de Deus e nós fizemos assim um propósito de meditar a palavra de Deus que nos é repartida na missa na primeira leitura, para a gente conhecer, para nós conhecermos realmente a palavra de Deus, Se nós conhecemos o evangelho, mas e o resto da bíblia? Nós não conhecemos e nós estamos então lendo nesse tempo pascal os atos dos apóstolos, ontem nós tivemos a exceção por causa da festa de São Marcos, mas voltamos a ele e aqui então no capítulo 4, versículo de 32 a 37, nós temos uma das passagens que a meu ver são muito bonitas na bíblia, O que que a gente lê aqui? Como era aquela comunidade de Jerusalém? Como é que eles viviam a fé em Jesus Cristo ressuscitado? Diz o seguinte, veja só, eu vou ler aqui, A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, meu Deus do céu, que beleza né, aquela união do pessoal, todo mundo se querendo bem né, Ah meu Deus do céu, como seria lindo se nossas comunidades fossem assim, que procurassem viver isso, eram unidos né, eram só coração e uma só alma, Depois a outra coisa que eles praticavam nessa comunidade era justamente a partilha, ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, Mas tudo entre eles era posto em comum, quer dizer, foi então aquela primeira experiência de fazer partilha, de ajudar os outros, não é, com grandes sinais do poder, Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, os fiéis eram estimados por todos, que beleza meu Deus do céu, não é, que beleza, Depois diz, entre eles ninguém passava necessidades, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e os colocavam aos pés dos apóstolos, Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um, essa experiência não deu muito certo, não era por aí, Porque eles venderam o que tinham, as casas, propriedades, comeram tudo e depois começaram a passar fome, necessidade, E aí então as outras comunidades, especialmente a Antioquia, fez uma coleta, São Paulo, com o Barna da Bé fez a coleta, E levaram para Jerusalém, para ajudar aquela comunidade que estava passando necessidade, por quê? Não era do jeito que eles fizeram, não adianta, você vende o que tem depois, né, Todo mundo fica sem nada e aí então, mas eu acho que o que fica dessa lição aqui é justamente a gente pensar na comunidade, Nós somos responsáveis uns pelos outros, isso que se chama solidariedade, então somos responsáveis, Então, na medida do que nós possamos, vamos ajudar aquelas pessoas que estão em situação pior, Estão passando fome, estão passando aí necessidades, como diz aqui, Eu acho que esse princípio nós devemos conservar, não a maneira como eles fizeram, Mas o princípio, vamos dizer, o espírito realmente é esse, vamos lembrar, Nós somos responsáveis uns pelos outros, E depois, aqui, coloca e apresenta para nós um homem que foi muito importante no começo da nossa igreja, Na fundação das comunidades, Diz assim, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, No aramaico, Bar significa filho, Nabé, consolação, Então, Barnabé, que significa filho da consolação, é o apelido que deram para ele, Que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, Então, ele era na terra, possui um campo, Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, Então, Barnabé era um homem que se ficou importante na comunidade, Mas veja, vamos guardar, era um só espírito e um só coração e a partilha, Agora uma bênção para você, Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, Atrás de ti para te proteger, Aos teus lados para te acompanhar, E abençoe-te, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, E essa bênção permaneça para sempre, amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM